Alô minha galerinha forrozeira, estou aqui com o Samuel Dias, não perca dia 4 de maio, ele vai estar aqui junto comigo, das 3 às 4 da tarde, no estúdio do Aguário TV, fazendo shows aço, uma programação bem maravilhosa aqui junto com você, tá bom? É isso aí Samuel. É isso aí, junto e misturado, conto com a audiência de casa de vocês, meus fãs e amigos, junto e misturado. Vai ser ao vivo pelo Facebook, na página do Rodrigão da Parada, tá bom? Valeu, tamo junto, beijo. É ele, e esse é nosso amigo Damião, também, tu vai estar junto com a gente. Um abraço, direto da Bahia. Direto da Bahia, junto e misturado. É isso aí, valeu.